Olha o vereador Rui Barão aí, São José, fazendo a grande festa, Natal das Crianças, dia 23 de dezembro, às 16 horas, na Praça da Bíblia, vai ter palhaços e a presença do Papai Noel para a criançada. E mais, são dois mil presentes para as crianças, o pouco que o vereador Rui Barão faz, sempre será muito para alguém, você está de parabéns, vereador Rui Barão. Natal das Crianças, dia 23 de dezembro, às 16 horas, na Praça da Bíblia, vem a mamãe e traga seus filhos.